Falando sobre as possíveis reaberturas e os serviços essenciais, foi aprovado na Câmara Legislativa o projeto que reconhece como essenciais as atividades religiosas. Agora que a proposta for sancionada pelo GDF, as igrejas não poderão mais ser fechadas, muito menos os cultos e o funcionamento dessas instituições poderão ser interrompidos caso haja novos decretos para combater o coronavírus. Por 14 votos favoráveis, a Câmara Legislativa aprovou em dois turnos o projeto de lei que determina como atividade essencial o funcionamento de igrejas e templos religiosos durante o decreto de calamidade pública em decorrência da Covid-19. Dessa forma, igrejas evangélicas, católicas, centros espíritas e templos de qualquer credo não poderão ser fechados pelo GDF durante a pandemia do novo coronavírus. O deputado Rodrigo Delmasso foi o autor da proposta. As igrejas, as atividades religiosas em Brasília, agora a Câmara Legislativa aprovou, são consideradas atividades essenciais. E esse projeto, ele vai beneficiar principalmente as pequenas igrejas. Outros lugares do país, como Paraná e Mato Grosso do Sul, já tem legislações parecidas. Para o relator do projeto, o deputado Martins Machado, o trabalho social das igrejas é fundamental nessa pandemia. Com toneladas e toneladas de alimentos, cestas básicas, que são entregues semanalmente, principalmente nas comunidades, nas áreas mais carentes. Além do trabalho espiritual, através do culto online, já que tem muitas pessoas que têm chegado nos tempos, pedido oração e recebido atendimento, pessoas que estão aflitas, desesperadas, por causa do momento que nós estamos vivendo.